Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Henrique Amaral com você, onde nós vamos conversar sobre coisas bem interessantes, bem importantes para esse momento do ano, final do ano, passamos pelo Natal, espero que todos tenham tido um Natal maravilhoso e agora temos que nos preparar para um ano maravilhoso de 2019 e é justamente este vai ser o assunto que nós vamos falar hoje aqui no programa, vamos falar sobre como montar, porque no início do ano todo mundo quer fazer, os sonhos se renovam, nós queremos pensar em coisas boas para o ano seguinte e é um momento muito propício, é um momento que eu uso para traçar os meus planos, as metas, transformar os meus sonhos em metas no papel, isso é muito importante e é sobre isso que nós vamos falar hoje neste programa, vamos falar sobre como delinear metas, isso de forma rápida, nós vamos montar aqui junto neste programa um plano rápido de metas para 2019, aquele que você vai poder fazer até mesmo um pouquinho depois da ceia, um pouco pula sete ondas, enfim né, você vai poder fazer em qualquer momento tá, bem rapidinho, bem prático, bem fácil, mas bem certeiro e hoje também né, como sempre nós temos aqui no programa, nós vamos ter um convidado né, que vai conversar com a gente também sobre esse assunto e eu vou apresentar aqui para vocês então o nosso querido Leandro né, Leandro Vargas, Leandro muito obrigado por estar aqui com a gente e o Leandro vai falar, vai conversar com a gente sobre um pouco do seu ano de 2018, suas transformações também ao conhecer o VAP né, Leandro e a pessoa que ele se tornou, é um empresário importante né, que vai também nos mostrar as suas mudanças né e também seus planos para 2019 né, Leandro, então daqui a pouquinho a gente conversa, fica à vontade, vai tomando um mate que não tem, só tem água né, mas enfim, nós vamos falar como eu disse para vocês né, sobre sonhos, sobre metas né, sobre atingir bons resultados para o ano de 2019, mas antes de eu entrar exatamente neste assunto, nós vamos ver daqui a pouquinho um vídeo, esse vídeo né, está, eu tirei um trecho de uma palestra que eu fiz no movimento, no evento né, um evento lindo que aconteceu né, do movimento de expansão, agora esse ano de 2018, que foi né, teve a Monja Coen e vários outros palestrantes, Eliane Urives e vários outros palestrantes, eu também estava lá e foi um momento assim muito, de muito aprendizado, muita expansão de consciência né, parabéns das meninas do movimento de expansão que eu sei que estão aí assistindo, e eu tirei um trecho de lá, porque antes a gente pensar em metas, antes a gente pensar em sonhos, primeiro é preciso compreender que eu posso ter tudo, que eu tenho direito a tudo e sou merecedor a tudo, então neste trechinho da palestra, é rapidinho, são 4 minutos, vocês vão ver o que eu falei lá sobre este assunto e depois eu volto aqui para a gente continuar conversando sobre este tema, tá bom? Pode rodar o vídeo, curte aí esse pedaço da palestra. Ah, posso ter tudo o que eu quiser, você não acha bom isso? Foi feita uma pesquisa na revista Forbes, com os homens mais ricos do mundo, e lá, para identificar né, os bilionários, qual era a receita, os sete passos, qual era a receita, né, da riqueza, olhem que interessante gente, a característica, 70% desses homens, os mais ricos hoje, começaram sem nada, olha que interessante, se olhassem 100 anos atrás, seriam os donos de petróleo, de monarquias, herdeiros, de fortunas, mas hoje não, são homens que começaram sem nada, isso a física quântica está mostrando, nós podemos produzir a partir do nada, e aí, eu fico com a outra frase, que, se você está sem nada hoje, parabéns, já tem o principal requisito, né, então, gente, e a segunda, e a segunda característica, eles meditam, estão conectados, né, quando você se conecta com a fonte, gente, com a fonte infinita de ideias, você não precisa brigar pela prosperidade física e horizontal, conecte-se com a prosperidade vertical e infinita, uma vez eu estava com o meu conto, isso, acho engraçadíssimo, eu estava com outro palestrante, né, numa cidade, lá de Santa Catarina, borro da fumaça, pertinho de vocês, né, tem gente de Santa Catarina aqui, né, parabéns pela trajetória, né, e, né, a gente saiu para comer do hotel, fomos fazer um lanche, e lá no lanchinho, né, eu pedi um croquete, um refrigerante, eu pedi um empate no refrigerante, né, e veio para mim, dois, duas empates e para ele vir dois croquetes, a gente achou aquilo muito estranho, né, porque a gente pediu um, viram dois, né, mas, enfim, né, acho, sei lá, a gente está com cara de fome, alguma coisa assim, e aí, eu comia a primeira empada, ele comeu a primeira croquete, e aí, né, eu fiquei olhando para a segunda empada, ela ficou me olhando, a gente se identificou, e aí, eu comia a segunda empada, e ele comeu a segunda croquete, mas, gente, o mais extraordinário aqui veio é uma lição para mim de vida, olha, essa empada foi uma lição, quando a gente saiu do restaurante, né, ali, do boteco, né, a gente perguntou para o rapaz, né, que era dono, disse, por que o senhor colocou dois no nosso pratinho? Ele disse, olha, depois que eu tive essa ideia, eu estou vendendo o dobro. Gente, olha só, a verdadeira riqueza é conexão, você pode ter infinitas ideias, ideias que beneficiam muitas pessoas geram riqueza, geram sucesso, geram prosperidade, então, você pode ter o que você quiser, não importa que você está sem nada hoje, a pessoa diz, ah, Henrique, eu digo, italista é um sonho grande, a pessoa diz, ah, eu queria ir para a Europa, mas eu nem fui a Capão da Canoa ainda, eu digo, não tem escala em Capão da Canoa, você não precisa passar por lá, pode sonhar grande, e não importa, viu, não importa, o que você quiser, você pode ter. Eu sei que isso talvez seja um pouco controverso, como já foi falado aqui, mas realmente, se você usar somente, você não consegue, agora, se você usar a força da sua essência perfeita, você consegue, tá? Acho que faltou só esse ingrediente. Vocês viram ali, então, né, pessoal, que eu estava falando ali, lá naquela palestra, né, que a gente pode ter tudo, né, a física quântica já nos permite hoje, né, os estudos sobre física quântica, já comprovam que nós alteramos, construímos matéria, nós mudamos uma situação, nós podemos construir uma situação a partir do nada, como vocês viram ali, os homens mais ricos do mundo de hoje começaram sem nada, né, e isso é o verdadeiro empreendimento, e não é só para um negócio, é para a vida, não importa se você hoje está andando a pé, se você idealizar um carro que você quiser, você pode ter esse automóvel. Eu sei que a maior parte vai perguntar, mas qual é o caminho entre eu e aquele automóvel que eu almejo? Mas aí eu diria, o caminho se constrói quando você mantém fixamente na sua mente o seu desejo. Então, aqui eu já estou começando a ensinar o princípio fundamental de realização de sonhos. Todos nós temos em nós, a nossa mente, ela emite ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas alteram as coisas, as situações, e podem atrair para nós também, né, de volta, a física quântica chama isso de ressonância, né, ou colapso de onda, nomes sofisticados para, né, para que a gente entenda que nós temos o poder de atrair o que nós quisermos. E eu tenho certeza que você aí de casa, né, e que está assistindo, já passou por isso, você idealizou uma coisa, aquela coisa, você pensou numa sua casa, né, exatamente como você queria, daqui a pouco aquela casa aparece, você pensou num carro e aquele carro aparece, você sonhou alguma coisa, aquela coisa mais cedo ou mais tarde acontece. É porque nós temos esse poder, nós temos em nós esse dom de construir as coisas a partir do nosso interior. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Você sabe, né, pode interagir, né, entre lá no Facebook, facebook.com barra rdctv digital, né, você pode interagir com a gente, conversar, perguntar, eu queria que vocês interagissem bastante conosco, né, para que a gente possa conversar bastante sobre esse assunto e que não saia dúvidas, que a gente possa realmente sair desse programa com as nossas metas traçadas e garantia de sonhos realizados em 2019. Daqui a pouco a gente volta depois dos comerciais. Olá pessoal, voltamos aqui falando sobre metas e sonhos para 2019, tá? Então aqui agora eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto e também, né, interagir aqui um pouco com vocês que estão comentando algumas coisas aqui no Facebook, tá? Podem comentar, perguntar à vontade, porque eu acho que esse assunto, né, é um assunto interessante para todos. A Cris aqui está perguntando, a Cristiane Bisoto está perguntando, né, esse princípio, né, que eu expliquei agora há pouco, né, funciona para a cura de terceiros? Bem, eu sempre coloco, né, que nós devemos fazer e tecer metas para nós, sonhos para nós, tá? E lógico, né, lógico que as nossas ondas eletromagnéticas também funcionam, né, quando atingem uma outra pessoa, mas depende, né, de como essa pessoa está receptiva ou não a estas vibrações. Então, não é tão fácil nós conseguirmos coisas para os outros, outras pessoas, é muito mais fácil fazermos para nós. Por isso eu recomendo, né, que você faça primeiro, né, já que você talvez esteja iniciando nesse processo de construção a partir da mente, primeiro faça para você. E tem aquela experiência, né, que eu sempre falo, né, que é da vaga no estacionamento, que é a experiência mais prática que você pode fazer, tá? Mentalize antes de sair de casa, né, se você vai para um lugar difícil de estacionamento, mentalize que você já tem, eu saio assim, tá? Já tem uma vaga para mim, tem uma vaga me esperando, bem na hora que eu chegar, alguém vai sair, tem uma vaga para mim, tem uma vaga para mim, tem uma vaga para mim. E tem uma vaga, quando eu não faço, não tem vaga. Então, faça essa experiência, né, então por isso que eu digo, né, talvez a gente tenha que começar com experiências pequenas, até pegar confiança no nosso poder criativo, tá? O nosso poder criador, né, de realmente construir coisas a partir dos nossos desejos fundamentais. O pessoal aqui está perguntando, a Elisanda, né, está perguntando aqui, cadê o Jonas? O Jonas hoje está descansando, né, nós estamos aqui, o Instituto está de férias coletivas, mas estamos aqui no programa, não poderíamos deixar de estar aqui com vocês, né, participando desse programa, tá? Então, o pessoal que está dizendo, né, que adora essa história, estão se referindo aqui a quando eu falei lá, né, a história dos dois croqués e as duas empadas. Já está famosa a história, ninguém, né, eu sempre falo em todos os VAPs e conto essa história porque ela simboliza, né, o fato de que nós podemos, através das ideias, a gente estuda ideia. O que que é a riqueza? A riqueza é a junção de três coisas, tá? Fiquem atentos, olha a fórmula da riqueza, o povo adora fórmulas, né, então olha a fórmula da riqueza. É você ter sabedoria suficiente para ter grandes ideias e é importante que você seja conectado, que você medite. Os grandes personalidades, né, hoje em dia estão meditando, então não fique de fora, não venha dizendo que é difícil, que não dá, que eu sou muito hiperativo, que eu não fico, que eu sou ansioso, se vira, você tem, você quer mudar de vida, você vai ter que aprender a meditar. Então sabedoria, que você adquire através da sua conexão com o universo, vida, que é entusiasmo, força vital para viver, né, e para executar grandes obras, e amor, ou seja, o desejo de, através dessas ideias, beneficiar muitas pessoas. Então quando juntam esses três ingredientes, sabedoria, amor e força vital, você constrói a riqueza que você quiser. E você não pode me dizer que você não tem força vital, que você tem, você está vivo, está vivo, não está? Tem gente que não está, né, tem gente que já morreu e só esqueceu de avisar. Tem gente que está tão desanimado que já morreu e só esqueceu de deitar. Então, né, se você está vivo, pode empreender muitas coisas. Se você medita, pode também. E se não medita, comece. A internet tem um monte de meditações maravilhosas. E amor, você diz, ah, mas eu não tenho amor, ninguém me ama, isso não importa. Se ninguém te ama, ninguém te quer, faça você, ame você, tá? E aí o amor se manifesta, tá? Aqui, né, a Paula está perguntando como evitar a procrastinação. Aquela coisa, ah, amanhã eu faço. Ah, dieta, ah, só segunda-feira. Agora, né, que é virada de ano, então, nossa, todo mundo vai começar tudo no dia 2. É ou não é, gente? Então, mas eu sempre digo, né, que o melhor dia da sua vida é hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Não foi ontem, não foi o dia que você casou, o dia que você se formou. Nada o dia daquela viagem maravilhosa, não. O melhor dia da sua vida é hoje. Então, o dia para começar é hoje. Se você quer fazer alguma mudança, comece hoje. Olha, hoje, agora sim, nós estamos ao vivo aqui, 20 horas e 32 minutos. É hoje, é esse momento para começar. Então, a única forma de vencer a procrastinação é começando agora, já. Pare de olhar o programa e vá fazer o que você tem que fazer. Não, espera terminar o programa. Depois do programa, você começa, tá bom? Então, aqui, ó, está perguntando aqui, Ana Paula Espanha, está dizendo que dicas o aplicativo você recomenda para iniciar a prática da meditação. Bem, eu tenho uma meditação, né, que eu passo para o pessoal, então, depois eu posso aqui indicar para vocês. Mas, assim, lá no nosso canal do YouTube, procura lá, né, Instituto Henrique Amaral, né, lá no YouTube, procura esse nome, Instituto Henrique Amaral, que você vai, né, ali na tela também tem, ó, tá ali o nosso site, www.institutohenriqueamaral.com.br, você entra lá, lá tem os cursos, as programações, materiais, artigos, né, e como você chegar até os outros canais, Facebook, Instagram, YouTube, né, você vai por ali que você vai encontrar, tá? É, aqui, o pessoal está perguntando aqui, ó, agora Maria Forster, Oi Henrique, saudades, cheguei há pouco, pode assistir depois, né, porque sabe que fica gravado aqui no Facebook. É, como mentalizar as metas de mudanças e evitar a procrastinação? Já falei da procrastinação, mas vou falar agora como mentalizar as metas. Mas, em primeiro lugar, antes de continuar aqui falando, eu quero falar sobre como montar as metas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel e não vem me dizer que está tudo na sua cabeça, porque na sua cabeça é muito volátil. Você pensa uma coisa hoje, amanhã outra, amanhã outra e depois outra. Então, projeto, plano de vida tem que estar no papel, palavra escrita tem força. Então, você vai, pega essa folha e divide em quatro, assim, ó, faz uma cruz e você vai ficar com quatro setores na sua folha, tá? Então, dica rápida de montar um projeto rápido, né, já na noite de ano novo, tá? Que tenha aquela energia toda, né, de começo, de celebração, é uma ótima noite para você fazer esse projeto. Não é simpatia, pode fazer depois também, né, precisa ser no dia, exatamente no dia 31 ou dia 1º. Eu faço no dia 1º porque eu gosto de aproveitar a energia desse dia, tá? Mas cada um, né, não tem grande diferença. Mas, assim, eu divido em quatro e aí você vai colocar, né, na primeira parte aqui, uma meta pessoal, depois uma meta profissional financeira, depois uma meta familiar, aqui embaixo, e depois uma meta espiritual social. Tá? Então, aqui no primeiro espaço, uma meta pessoal, depois uma meta profissional ou financeira, depois um espaço para uma meta familiar, depois um espaço para uma meta social ou espiritual. Tá? Entenderam, né? Então, se você não anotou, depois você olha de novo no Facebook, assiste de novo e monta a sua folhinha, tá? E você vai fazer assim, ó. Eu queria que você começasse escrevendo, né, nos quatro pedaços você vai escrever a seguinte frase. Muito obrigado por já... Pontinhos. Muito obrigado por já... E pontinhos que é onde você vai colocar a sua meta. Por exemplo, uma meta pessoal. Muito obrigado por já ter emagrecido 10 quilos. O que vocês acham? Muito obrigado por já estar mais calmo. Muito obrigado por já não estar julgando as pessoas. Exemplos de metas pessoais. Exemplos de metas profissionais ou financeiras. Muito obrigado por já estar com o meu novo escritório de advocacia. Muito obrigado por já estar em um novo emprego. Muito obrigado por já ter meu carro novo. Não posso falar marca aqui, né? Mas diga aí qual é a marca que você quer, o ano que você quer. Tá? Então, na parte profissional e financeira. Depois, na parte espiritual social, que forma você quer contribuir? Ou de que forma você quer crescer espiritualmente? Não sei, né? Algo ligado à sua religião? Não sei. Mas uma forma de você crescer espiritualmente ou dar uma contribuição social para as pessoas. Muito obrigado por já estar realizando um trabalho voluntário. Muito obrigado por já estar auxiliando na minha igreja. Enfim, tá? Não que você tenha que ter somente quatro metas. Mas essas serão as quatro principais que vão estar nessa folhinha de papel. E já respondendo a pergunta dela aqui, que fez, né? Como mentalizar essas metas? Exatamente assim. A folha já é a mentalização. Então, o que você vai fazer? Você vai ler essa folha todos os dias. Muito obrigado por já ter emagrecido 10 quilos com saúde. Muito obrigado por já ter comprado... Ah, faltou familiar, né? Esqueci. Muito obrigado por já ter meu carro marca tal ou no tal. Aquela na parte familiar, exemplo. Muito obrigado por já estar visitando os meus pais mensalmente. Muito obrigado por já estar realizando uma viagem de transatlântico com toda a família. Enfim, né? Metas familiares. Muito obrigado por já estar reconciliado com minha sogra. Que tal, né? Reconciliar com a sogra em 2019 é um grande projeto. Para alguns. Então, gente, é mais ou menos assim que funciona. Para a gente poder fazer essas metas rápidas, projeto rápido. Você viu que é jogo rápido. Pega uma folhinha, divide em quatro. Escreve pessoal, financeiro, profissional, familiar. Espiritual, social. Escreve muito obrigado por já. Muito obrigado por já. Muito obrigado por já. Muito obrigado por já. E escreve a meta que você quer. E essa folhinha já vai ser a sua chave de mentalização. E quando você ler essas frases, muito obrigado por já e a meta, você já aproveita e já se visualiza. Cria. Como a nossa mente, ela produz ondas eletromagnéticas, né? Que fazem com que a gente, de fato, seja conduzido. O universo nos conduz até a realização dessa meta, mesmo que você não saiba qual o caminho. O universo sabe. O universo que detentou de todas as respostas e detentou de infinita riqueza. Sabe todos os caminhos para você atingir os seus objetivos. Está bom? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver qual é o assunto aqui. Estou vendo um monte de gente falando aqui no Facebook. Olha só, estou curtindo, estou curtindo. Amo. Este, já escrevi no VAP. Aqui está dizendo que meu filho se intitula bipolar, desanime e tal. Mas então aqui ela está dizendo, a Marília, a Marília Cachoeira, ela está dizendo que o filho dela já está inscrito para o VAP. Então, que bom, né, Marília? Lá no VAP ele vai ter a chance de se reencontrar consigo mesmo. Porque o VAP é um reencontro com a gente. A gente não tem mais tempo para a gente. Já perceberam isso? A quantidade de informação é tão grande. A gente vive tão para fora que a gente esquece de olhar para o lugar mais importante do universo, que é nós mesmos. Quando nós olhamos para nós, nós nos reencontramos. Reencontramos nossa força e nosso poder. E esse poder é o poder que vai fazer com que todos os seus sonhos se realizem. Está certo? Então, né, Marília, leve ele lá, que com certeza ele vai ter uma chance de conseguir o que ele deseja ali, tá? Vamos ver o que mais. Olha, a Elisa Lewandowski está dizendo assim, muito bom, realmente funcionam todas essas dicas. Então aqui, né, muita pessoa que já fez o treinamento, até não necessariamente do VAP, porque esse treinamento não é propriedade minha nem do VAP. Isso já é da física quântica, isso já está sendo discutido no mundo inteiro. Então não é blá, 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 não é falácia, não é enganação, não é papinho de motivação. Então, isso tudo é real. Nós temos essa força. Tudo que eu construí até hoje foi através dessa força. Então acredite nessa força. Agora, se você não acreditar nesta força, não é possível você realizar. Você vai continuar carente. E a carência nada mais é que a falta de conexão com a nossa fonte interna. Isso é carência. Seja carência de dinheiro, carência de amor, carência de namorado, todas as carências se resumem na falta de conexão com o seu poder interno. Então basta você encontrá-lo. Basta você ficar em silêncio um pouco. Ninguém mais quer ficar em silêncio. No carro tem que estar o rádio ligado. Em casa tem que estar uma TV ligada. O tempo inteiro, porque nós não queremos olhar para nós. Nós temos medo de olhar para nós. E vai ter muita sombra quando você olhar para você. Mas também tem muita luz. Foque na sua luz interna. Ela é grandiosa. Ela é muito maior do que a sombra que existe em você. Aliás, a sombra que existe em você nem existe, porque quando você olhar para a luz, essa luz faz essa sombra desaparecer. Por mais escura que uma sala esteja, mesmo que ela esteja escura por 40 anos, o momento em que acendeu uma luz, a escuridão é obrigada a recuar. E assim são as suas sombras internas. Mesmo que você tenha medo de olhar para elas, não se preocupe. Quando você acender a luz do seu interior, que é grandiosa, maravilhosa, perfeita, infinita, essa luz fará desaparecer todas as suas sombras, as suas incapacidades, as suas tristezas, os seus complexos, as suas mágoas. Permita-se encontrar sua luz. Aqui, olha só, Fabrício Rigon está perguntando aqui. Como dizer não, quando se é muito solicitado. Isso é importante que a gente aprenda a dizer não, viu? Como dizer não, dizendo sim ou não. É bem fácil, não, bem redondo. E o fato de saber dizer não é prova de amor a nós mesmos. Então se ame o suficiente para dizer não. Então a gente vai conversar mais um pouquinho agora. Vou falar com o meu convidado, com o Leandro, que também já tem uma grande experiência de VAP. Está há muitos anos já com a gente no VAP, desde o início praticamente, desde o VAP 2. Vamos trocar ideias sobre esse assunto e sobre muitos outros assuntos daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos daqui a pouco. Até mais. Olá pessoal, estamos de volta aqui. E agora, como eu prometi para vocês, a gente vai conversar com o Leandro. Está aqui o Leandro Vargas, ele é empresário. E tem participado do VAP junto com a gente, desde o VAP 2. VAP 2, exato. Tu fez o VAP 2. Tu fez? Fiz o 3. Ah, tu fez o 3. A esposa fez o 2, eu não pude na data. Fiz o 3, mas já acompanhei desde o 2. Acompanhou desde o 2, né? Então, na verdade, quando eu fiz uma palestra lá no Rotary, tu estava lá, né? Isso, eu estava lá. E aí tu mandou a esposa na frente. Quem tem problema é o outro, né? Então, tu fez o VAP 3, né? E depois vocês ficaram como padrinhos, né? Ficaram os padrinhos do 4 em seguida. E trabalharam bastante. Já botamos vocês no serviço. Exatamente, com muito prazer. Então, tu é empresário de qual área, Leandro? Você trabalha em qual área, exatamente? Trabalhamos com equipamentos para locação, para construção civil. Locação, venda, serviços em geral. Com equipamentos para construção civil. Recentemente, nós vendemos uma empresa do grupo que trabalhava com material elétrico também. Ah, tá. Mas agora estamos focados nessa questão de equipamentos. Equipamentos, né? Então, locação de equipamentos, né? Fazendo marketing aqui. Quem precisar de equipamentos para alguma construção, está aqui, já sabe, né? Está aqui a pessoa, Leandro, né? Mas, Leandro, assim, eu sei que faz bastante tempo, assim, que tu já está no VAP, né? E se tu pudesse fazer uma avaliação, assim, né? Sobre as tuas mudanças no VAP, né? Qual a diferença entre o Leandro, que não conhecia o VAP, e o Leandro, que agora conhece o VAP? Henrique, são bem fortes. E eu diria que o principal, para mim, eu sempre tive muita dificuldade com o perdão. E essa questão do perdão, a gente aprende no VAP que a nossa autorresponsabilidade é que tem que determinar isso. Quer dizer, somos culpados por tudo aquilo que nos acontece, por mais que o outro tenha nos atingido. E depois que eu aprendi essa lição, que eu consegui entender e internalizar isso, o perdão tem sido muito mais fácil. Nada é fácil, a gente sabe disso, né? É verdade. Mas, muito já perdoei e tenho certeza que em breve eu consegui perdoar em 100%. Outra é a gratidão. Eu sempre entendia que eu tinha que receber para agradecer. Eu sempre tinha que já ter recebido aquilo. E no VAP a gente entende que tem que agradecer o que nós já temos, que já é muito. Nós já temos uma família, nós já temos uma casa, nós já temos um emprego, nós já temos muito, muito. E no fim, sempre esperamos o carro novo para agradecer, sempre esperamos algo novo para agradecer. E isso não está certo. E quando eu passei a ter essa gratidão plena, plena, não é modo de dizer também, né? Mas essa imensa gratidão e reconhecendo tudo o que nós temos, que é muita coisa, muita coisa, isso parece que as coisas começaram a se desenrolar, as coisas começaram a acontecer, começaram a melhorar. Então, quando eu conheci o VAP eu estava num momento muito difícil, uma crise financeira na empresa muito forte. E lá no VAP a gente aprende que a crise é para todos, como tem empresas que se sobressaem na crise e outras que não se sobressaem. Então, eu vi que novamente trouxe a autorresponsabilidade, vi que o problema era eu. Não, é fácil, né, Leandro, fazer essa... olhar para a gente mesmo e ver que nós somos responsáveis por tudo. Isso é um golpe... Muito duro. É duro, mas ao mesmo tempo libertador, né? Libertador, completamente libertador, muito, muito libertador. Então, e estou trabalhando forte isso tudo desde então, né, e aprendendo a cada dia, né, todo o período que a gente participa do VAP, que contribui, que ajuda lá, cada vez que a gente está lá dentro é uma aula a mais que se assiste, né, é um aprendizado a mais que se grava, por mais que muitas coisas sejam repetitivas, mas sempre grava algo mais, um detalhezinho. E às vezes é uma palavra, né, Henrique, às vezes é uma frase que vira a chave e que faz a pessoa entender aquela lição, aquele tipo de coisa. Então, eu aprendi muito, muito no VAP. Essa questão que você estava falando sobre as metas, né, como fazer uma boa meta, eu não sabia fazer, né, hoje eu consigo fazer boas metas e me dedicar a elas, né, a mentalização, a meditação diária, fantástica. Não conseguia fazer também, né, tive extrema dificuldade no início, mas hoje a coisa flui um pouco melhor. Nunca é fácil, parece que as coisas estão sempre ali para nos derrubar, para burlar, agora na vinda para cá tive um probleminha familiar, quase atrasei. Então, assim, e aí a gente tem que entender, não, são adversidades que eu tenho que passar, que eu tenho que aprender, é mais uma lição, é mais um aprendizado, e vamos fazendo a coisa acontecer, vamos, né, e as coisas vão realmente acontecendo. Aprendi muito no VAP e gostei muito, desde o início, da parte de ajudar pessoas. De lá para cá, nesses quase três anos, dois anos e meio, eu venho me dedicando em aprender, venho participando de alguns cursos, de algumas coisas, me aperfeiçoando, e hoje, juntamente com o ser empresário, que eu não vou deixar de ser nunca, mas qualquer tempo livre que eu tenho, eu tento encaixar isso. Então, muito tempo passei dentro do VAP, vou continuar colaborando, sem dúvida, sempre, mas hoje eu também me dedico um pouco a coach, e muito mais no sentido de tentar levar um pouco desse conhecimento a outras pessoas, porque o saber fazer a meta já é difícil, e colocá-la em prática para conseguir lá no final o resultado é muito mais difícil. É, estatística é cruel. Então, às vezes precisa, né, desse empurrãozinho. Fiz coach com você, aprendi muito, me ajudou muito, e quero poder levar isso, por mais que seja para poucas pessoas, porque o meu tempo também é escasso, mas o que eu consegui fazer, eu vou estar fazendo, e isso tudo foi o VAP que me abriu. Isso tudo foi o VAP que está me tornando, me trazendo essa expansão de consciência. Você é eternamente grato ao VAP, a ti, a toda a equipe, sempre, sempre, sempre. Que legal. E, na verdade, foi por isso que a gente também te chamou nesse último programa do ano, né, Leandro? Porque, como o Leandro é uma pessoa que sempre ajudou muito, né, em todos os momentos, sempre teve presente, ele e a santa, a santa esposa dele que está ali atrás, né, só nos mirando lá de trás, né. Então, os dois sempre participaram muito, ajudaram, né, cursos que nós inventamos, eles estavam lá, né, mesmo sem saber direito como é que ia ser, né, enfim, foram pioneiros junto com a gente, foram construindo, né, do Instituto junto com a gente, e a gente tem maior gratidão aos dois, né, que estão aqui, por isso eu chamei aqui o Leandro nesse final de 2018 para fazer, manifestar também a nossa gratidão a ti, a Sandra, né, que sempre contribuíram muito com a gente, né. Então, e a gente fica muito feliz, mas assim, né, Leandro, tu sempre falou, né, que tu, mesmo assim, olha só, né, olha como a gente não enxerga as coisas, tinha uma empresa, né, uma grande empresa, ou várias empresas, uma família maravilhosa, eu conheço teus filhos, são dois filhos lindos e maravilhosos, é uma esposa maravilhosa, e ainda assim tu não encontrava sentido de viver, né. Exatamente. Então, o que que faltava, o que que tu acha que faltava, e que te, né, não te dava esse sentido de viver? Acho que para mim, e ainda continua sendo complicado, a questão do propósito, eu ainda não tenho bem definido um propósito total, aquele final, aquela, né, porque estou aqui, tá, mas estou buscando isso e eu acho que já estou bem mais perto de chegar lá. E, num momento, e aí assim, quando a gente não está bem embasado, quando a gente não está bem firme, bem sólido nas nossas convicções, qualquer abalo, qualquer adversidade que aparece, parece que o mundo ruiu, parece que tudo acabou, que não tem mais chance, ou não tem mais como fazer. Então, assim, hoje várias pessoas sabem, hoje mais pessoas vão saber ainda, mas eu tinha, quando conheci o VAP, quando assisti a tua palestra pela primeira vez, eu tinha um plano de suicídio, eu achava que não tinha mais volta, e dando muito valor à questão financeira, ou somente valor à questão financeira, e esquecendo todas as, todas as benesses, tudo aquilo que eu já tenho, que eu já recebi. Família maravilhosa, como você acabou de dizer, e por mais que, tipo, houvesse uma crise financeira forte naquele momento, que até hoje não passou totalmente, mas era uma crise financeira, né, eu nunca passei por dificuldade, graças a Deus, minha família também não, e mesmo assim, eu estava desesperado, eu estava numa agonia, eu estava num dilema interno muito forte, sem saber o que fazer. E aí começa, assiste uma palestra aqui, percebe que não é o fim do mundo, que tem pessoas piores que a gente, ou na mesma situação, que sabem lidar melhor que a gente, e vai aprendendo um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, e vai melhorando, e vai, as coisas vão começando a acontecer. E eu estou nesse caminho, exatamente nesse caminho, nessa evolução, hoje já muito melhor do que já estive, com muito mais consciência, e aí é que assusta, né, porque eu costumo brincar, quanto mais a gente expande a consciência, percebe o quanto mais tem para expandir, né, e chega a ser assustador isso, mas é fantástico ao mesmo tempo, né, porque a gente percebe o quanto limitado eu era, o quanto eu já consegui evoluir, e o quanto ainda tem para evoluir, nossa, é infinito, né, é infinito. E isso tudo foi o VAP que me deu esse pontapé inicial, com a tua palestra lá no Rotary, então isso é fantástico, assim, por isso que eu digo, a gratidão é imensa, imensa mesmo, Henrique, e eu quero poder levar, sabe, esse ensinamento, levar o VAP, levar, como você disse, não é só o VAP que existe, mas levar o VAP, principalmente, e levar o que eu puder levar de ferramenta, de estrutura, de ajuda para muitas pessoas, né, acho que esse é o meu propósito, sabe. E o Leandro era o tipo cético, né, Leandro, né, então, assim, o Leandro matemático, tipo eu também sou assim, eu sou administrador, né, então o administrador, ele tende a pensar linearmente e de forma lógica, tá, então, né, a gente precisa ter, não é fácil, né, fazer essa mudança de paradigmas, né, Fernando, quando a gente é muito cético. Nem um pouco. Mas, Leandro, assim, eu vou me despedir de ti, porque eu já tenho que encerrar o pulo, né, aqui, mas vou dar minha mensagem final, rapidinha dessa vez, né, muito obrigado, Leandro, né, por estar aqui com a gente, né. Muito obrigado. Então, é, eu gostaria de finalizar aqui, desejando, obviamente, a todos um ano de 2019 maravilhoso, e que o ano, e que você, e que seja o ano do seu despertar, o seu despertar para essa grande força, para esse grande poder, para essa grande potência que existe dentro de você, né, quando você despertar para essa força, para esse poder, todos os seus sonhos estarão à sua disposição. Faça essa grande busca interna do seu poder, da sua luz interna, e faça dessa luz o seu guia para a realização de todos os seus sonhos. Este é o desejo de toda a equipe do Instituto Henrique Amaral, que você realmente desperte, pare de se menosprezar, e passe a ver você como realmente você é, um ser grandioso. Muito obrigado, e um 2019 maravilhoso para todos. Muito obrigado, e até a semana que vem.